e faz peixinho bom hein rapaziada, dobrou bonito menino, dragzinho aberto ó, vamos trabalhar para ele no pai loca lá, isso aí, o homem acabou de tirar uma canhanha, tá tremendo até agora, essa é a instrução do profissional eu não tirava não pô, tá descendo e rolando ó, descendo e rolando não, eu tô sempre passando a pedra de loja, viu a dobrada, ficou bonito amigo, vi pô, viu, ó, ó, calma meu amigo, rapaziada, essa aqui tem, eu acho que tá beirando a hora que tá vindo a água já, tá, só outra ali que eu recolhi duas vezes, né, é isso mesmo, tá, e deu uma dobrada bonita, tá, Ó tomando linha, coisa linda, Sergão, Será que é o sargão pai? Rapaz, 99% de chance que é, pela dobrada né, Cê não pensa que tá vindo, tá correndo de lá, tá, só querendo afundar, e vamos aqui para a pontinha e oi 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 aqui está ótima então trabalha para a vara oi a gente assim A onda veio, agora a onda está voltando, você só para, você não força mais não. Essa onda está voltando, agora a onda veio, você irá ver mais. Uh, fatal, ah moleque, hein? Que rapaz, que moleque lindo, hein? Aí, eu sou lindo mesmo, você está falando de mim ou do peixe? Do peixe, pô. Ah, tá, pô. Que troféu, hein? Aí, ó, mais umzinho para nós, passeio, aquela tilápia linda, passeio no bichão aí, ó. Ó, eita. Vamos para mais, rapaziada. Terceiro brutão de hoje, meu segundo sargo, já saiu o quê? Duas carapebas e o brother acabou de pegar uma canhão, não tem nem cinco minutos. Show de bola. Vamos para mais, né? Vamos para mais, rapaz. Passeio, garoto. Dobrou, hein, rapaziada. Vamos também. Vamos embora, vamos embora. Falei com os meninos aqui, ó, vou jogar aqui, vou pegar um antes e vocês vim embora, hein? E o tendrobrou, hein? Eu tenho óbvio, só. Ah, velho, foi para a louca, bicho. Ah, bicho, que era um... Ai. Mas parece que está saindo. Eu tenho paciência. Acabou de envergar, cara. Vamos deixar quietinho aqui, rapaziada. Vou colocar no fincador aqui, ó. Drag está aberto, ó. Se correr, se sair da pedra e tentar correr, vai levar a linha. Se não sair assim, daqui a pouco eu abro e deixo o folgadinho que nem aquele jeito. Olha lá. Soltou. Ó, ó. Vou fechar um pouquinho. Soltou e foi para outra pedra. Entendi, não, hein? Vamos deixar aí. Coisa triste. É. Essa daqui murchou e murchou muito, hein, rapaziada? Ó, ó. Eita! Eita! Ah, soltou. Soltou. Estava pego só pela pelinha, pelo jeito. Caramba, esse daqui era o maiorzão, velho. É? É, com certeza. Eu conheço aí, velho. Ave Maria, bicho. Vamos ver se cortou a linha, hein? Esse era grande, rapaziada. Era o maior do dia aí, cara. Aí, ó. Passou na pedra aí, ó. Que eu falei com vocês mais cedo. Só o pedacinho da pernadinha, ó. Do jeito que passa, cara. Não tem jeito, ó. Foi o que aconteceu comigo, mas... Passa, raspa e corta. Eu estou usando fluo aqui, mas não tem jeito. Mas tá bom, né? Vamos para mais. Acontece, rapaziada. Aí, ó. Ficou um palminho aqui. Eram uns quatro palmas de pernada. Três palmas. Ficou um palmo de linha. Olha como é que tá raspado aqui em cima. Mas é isso aí. Vamos botar outra aqui e bora para mais. Aí, rapaziada. Ó, coisa rápida. Já botei uma pernadinha aqui, ó. Mais um onzolzinho 13. Flurro 37. E a outra tá agarrada ali até agora. Já fiz o esquema de deixar murcho, ó. A vara tá retinha. Daqui uns cinco minutinhos a gente confere ali. Para ver se soltou. Se não soltou, já vou estourar. Já vou montar de novo. Certo? Para a gente não perder tempo. Como vocês viram aí, o peixe tá batendo. O peixe tá comendo bem, tá? Então vamos lá. Vamos dar aquele arremesso caprichado aqui agora. Torcer para não estourar. E é isso aí, ó. Pronto. Só aguardar o brutão. Vou ter um onzol 13 da chumbada de novo aqui, tá, rapaziada? Eu acho que eu só tenho mais um 5. Se Deus quiser, dá para pegar mais um 5, sarco. Vamos embora. Vamos conferir essa daqui logo. Soltou, soltou. Se não soltou, se não soltou... Vai ficar por lá mesmo, rapaziada. Pode ser um sarco de beijo, pode ser um dentão. Ah, como o peixe tá comendo aí, cara. Não vou perder muito tempo não. Já tem uns 30 minutos que tá aqui. Ó, deu uma soltada. Ah, estourou na mão. Agora eu vou ter que botar a outra linha. Coisa triste, rapaziada. Vamos embora. Acontece, cara. Não tem jeito. Aí, galera, ó. Já tirei a linha ali. Para quem pergunta aí qual a linha que eu uso. É essa daqui, ó. MX, tá? Da MX Pesca aí. E eu costumo usar geralmente rosa. Essa cor aqui, rapaziada. Ou azul, tá? A que tava aqui antes. A verde, eu não gostei. Só questão de cor, rapaziada. Questão de intuito mesmo. Pô, usei duas vezes. Eu perdi rápido. Mas não foi porque a linha estourou fácil. Porque foi ruim, não. É porque foi azar mesmo. E agarrou. Foram quatro vezes seguidas aqui. Estourou as quatro vezes na mão. Aí eu perdi a linha rápido. Entendeu? Então foi azar mesmo, rapaziada. Então, essas daqui eu tive um intuito bom. E eu continuo usando essas duas cores, tá? Muito bom. E vamos que vamos. Vamos colocá-la aqui no molinetezinho. E vamos atrás dos brotões aí, cara. Perdendo tempo aqui, mas... Cê tá doido. Aí, rapaziada, ó. Já coloquei a linhazinha, ó. Como é que ficou bonito o trem agora. Cê tá doido, rapaziada. Ó, minhoquinha de casulo. Acabei de discar, ó. O bichinho tá vivo ainda. Nozolzinho 13 da chumbada. Chumbinho. Se eu não engano, esse aqui é o Beach Bomber. Da chumbada oficial também. De 100 gramas, tá? Chumbinho, rapaz. Parece até que tem mais. Bichinho é gordinho, cara. Cê tá doido. Ih, bora pro arremesso ali. Bora que o peixinho tá comendo. A gente tem que aproveitar. Essa aqui deu uma murchada. Deu uma... Uma firmada aí. Não ficou. Mas tá aí quietinho. Não recolhi ainda, não. Ah, se tivesse arremessado agora, tinha acertado na cabeça do homem, ó. Cê tá doido. Seu doido. Vamos lá. Eita, com o vento a favor, olha isso. Pra lá de onde ele passou ainda. Ave Maria. Só ficou na guarda dobrada agora, hein, rapaziada. Aqui tem que ficar esperto. Dobrou, tem que correr. Aí, rapaziada. O que eu falei com vocês, ó. Primeiro arremesso, depois que eu botei a linha nova, ó. Não foi peixe que puxou. Certo? Caiu garrando. Mas é aquela. Pode ser que estore na mão, pode ser que estore lá. Eu espero que estore lá, cara. Linha novinha, cara. Linha nova, a bicha vem forte, hein. Ave Maria. Pra não perder tempo. Estourar, estourou. A gente já monta de novo. Estourou lá, pelo jeito. Mas tá bom. Vambora. É, rapaziada. Já tá montadinho ali. Eita, o tamanho desse casulo, cara. Isso aqui é o casulo da minhoca, rapaziada. Pra quem não conhece, que é novo aí no canal. Ó. Onde ela sai lá, tá vendo? Coloca um palitinho aqui, ó. Ela sai lá, ó. Essa daqui já dá umas duas escadas. Caprichada, tá? Essa daqui tá da GGG. Aqui eu já montei, ó. Última chumbada. Da chumbada oficial, de 100 gramas. E o penúltimo anzol. 13, eu acho, tá? Eu acho que só tem mais um ali. Esse bestar tem mais, mais dois. Mas dá pra nós pegar uns peixão com eles ainda. Vamos lá. Ó. Como ela se auto quebrou aqui, esse pedacinho. Vamos aproveitar. Certo? Vamos espetar com outro espetinho no meio dela aqui, ó. Tem que ser coisa rápida, ó. Vou só jogar. Rente ela lá na pontinha. E vamos com o elástico. Fazendo o trabalho agora. Passando de leve. Certo? Agora, aqui atrás, depois do olhar, ó. Já começa a passar um pouquinho mais apertado. Pra estourar o sanguinho dela. O caldinho. Tá vendo? Esse caldinho tá na minha mão. Isso aqui, quando cai na água. É o aroma. E bora pro arremesso. Você tá doido? Pra que azar que a gente teve ali, cara? Primeiro arremesso, depois que botar uma linha nova, o trem já agarrou. Coisa triste. Mas tá bom. Tentar tirar um pouquinho da loca lá, pra não... Não agarrar de novo. Ih, pô, vai pegar lá no caiaqueiro, ó. Foi quase. Chegou a olhar pra cá. Isso aí. Só aguardar agora, rapaziada. Vambora. Ah, de novo não, cara. Envergou de novo, rapaziada. Só foi o tempo de eu... Ó, tá saindo, tá saindo. Sai, sai, sai. Tá saindo, rapaziada. Só foi o tempo de eu pegar a câmera e sair correndo pra vara aqui, ó. Tá saindo, ó. Tá estranho, cara. Ó. Tá tipo raspando, né, alguma coisa, cara. De novo, mais um pra conta. Ah, meu Deus do céu. Terceiro, hein, rapaziada. Bodocada bonita. E não teve o que eu fazer. Saí correndo, peguei na vara, firmei e já tava na loca. De novo. Coisa triste, rapaziada. Mas acontece. Pescar em local de muita pedra é isso aí, cara. Fica mais cedo isso aí. Ou bate e vem, ou garra, ou bate e garra. Cruz credo. Mas tá bom, fazer o quê? Vamos que vamos. Vamos dar uma aguardada aí, fazer o procedimento. Se não soltar, vamos estourar pra refazer a chumbada de novo aí. Vambora. Rapaziada, o tempozinho virou. Tá dando umas trovejadas ali, cara. Já guardei até uma vara. Ó quem chegou aí pra dar a alinhada aí, ó. O ordinário ali, ó. Veio ele, meu irmão. Agora não fizinho da tarde. Eu falei, rapaz, vem, mas... Talvez tá pra trovejar. Só foi os homens chegar. Mas tá bom, não bateu mais nada, rapaziada. Nada, nada, nada. Só cortou o anzol dele ali agorinha mesmo. E não bateu mais nada. Tá naqueles mesmos peixes ainda. Dois sargos e duas carapebas. Você tá doido. Forte foi de manhã mesmo. Acabem, sua vara bateu aqui, hein. E tá batendo ainda. Aí, ó. A vara do homem já bateu. Perdeu uma carapeba ali na espuminha, na pedra já. Na hora que eu ia pegar a câmera, cara. Foi embora. Tava assim, ó. Daqui ali, ó. Aí, aí, escadinha. Esqueci de mostrar pra vocês, rapaziada, ó. Estamos chegando no fim da pescaria, né. Só depende do tempo. Tava trovejando aqui. Começou a ir pra lá. Foi embora pra lá. Dá pra gente ouvir no fundinho ainda. Dando umas trovejadas, mas... Nós... Nós tá pagando de doido aqui. Insistindo nesse trem. Escola aí que eu acho que ficou peixe, cabeça. Eu vou jogar lá em cima do pedregulho, rapaziada. A outra eu guardei, cara. Porque o tempo tava feio pro lado de cá. Achei que a chuva ia vir pra cá. Foi embora pra lá. Foi? Tá? Aí, ó. Eita. Tá sem vento nenhum, rapaziada. Nem pra lá, nem pra cá. E já vamos ver o que é que o Mitterrand pegou ali, hein. Vamos deixar quietinho aqui. Tinha mais de hora que tava aqui e não mexeu, ó. Comeu a isca. E vamos ver o que o Mitterrand pegou ali. Cidadã! Curvina, curvina! É? Ó! Ó, tá vendo? Será o que que é, hein? Tem uma corridinha pra cá, hein, cabeça. Uh, rapaz! Tem viu? Vi não. Só vi o chumbo cortando de lado ali. Carapé? Carapé? Ah, lá. Bonita, pô. Bonita, lá, ó. Foi aqui mesmo que a outra foi boa. Ih, rapaz! Caprichado, hein? Carapé? E aí, caro! E aí, garoto! O homem ainda lembra como é que tira um peixe, hein, rapaziada? Deixa eu ir lá embaixo, lá. Ah, garoto! E aí, o homem voltou com o sangue nos olhos, rapaziada? Você achou que o carinha ia sair daqui sem peixe, rapaz? Aí, ó. Segura seu troféu aí, pai. É, rapaziada, pergunto pelo homem direto aí, ó. Tá aí, o homem voltou com o sangue nos olhos, bicho. Ó! Ave Maria, rapaz! Você tá doido? Vamos que vamos, bicho. Vamos continuar dando uma remessa aí. O cara do bicho dobrou aqui, rapaziada? O bicho tá lá mijando lá no canto. Se não estourou tudo aqui... Bora, rapaz! Vem puxar seu peixe! Mudou a cor, rapaz! O bicho vem salvando, rapaziada! Só porque o bicho tá com sangue nos olhos hoje. Então, puxa seu bitelo. Tá pesadinho. Acho que é outro carapé bom, tá? O bicho tá sinistro. Olha, rapaz! Voltou, voltou como? E tá começando a cair uma chuvinha já, rapaziada. Nós já vamos começar a juntar as traias. Começar não, que eu já comecei. Só tô com uma vara na água ali. Ó, o peixinho tá aí. Ah, pô, bicho tá sinistro, cabeça. Esse molinetezinho é gostosinho pra trabalhar, tá, cabeça? Hã? Abaixa lá, ó. Tá por cima da sua, então? Põe o bico... Põe o bico dela. Isso! Passa por cima aqui você. Aê, garoto! Tá mais não, tá mais não. Tá aí, hein? O que você acha que é? O que você acha que é? Carapé, bora. Carapé, bora. Ufa! Curvinha, cabeça aí. Bem que você falou que você queria uma curvina. Pra você ver, né? O tamanho da curvina. Você tinha que ver embodocada, pô. Vário envergando. Aí, rapaziada. A curvininha. Bonitinha. Bonitinha. O homem botou com sangue nos olhos, rapaz. Rapaz, desliguei a câmera ali que tava mostrando com o rininho de meter rampas. A minha murchou toda. Será que vem o bruto? Na chuva, hein? Na chuva, hein? Ó. Curvinão. Mais uma pra nós, hein, rapaziada. Aí, ó. Mais uma por vineto. Passeia na bicha aí, ó. Você tá doido? Eu vou dar o último arremesso, hein, rapaziada. Vamos tentar pegar mais um brutinho só. Último arremesso aí pra poder... Zarpar. Olha ali. Pega ali o teico. Olha que ela não viu ali, bicho. Tá feio. Ó. Tô beijando. Eu, Zé, mais. Olha o cabelo de sardinha que leva ali. É, tá dando pra ver. Tá dando pra ver? Tá. Manchona ali. É. Então é isso aí, rapaziadinha. Vamos finalizar a pescaria por aí. Rendeu uns peixinhos bons hoje já, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Chuvinha começou a cair já. Começou a trovejar mais ainda. E a chuva começou a descer. Já tá molhando tudo. Os peixinhos. Cuidado pra aí. Os peixinhos que rendeu foram esses daí, ó. Fim do dia. Só bateu isso aqui, ó. As duas curvinas. E a carapeba que me interrompegou logo quando ele chegou. De manhã até as 10 da manhã, ó. Foi os dois sargos. Essas duas carapebas aqui. As menores. E eu perdi três envergadas. Ali mostra. Vou mostrar pra vocês. Ele que envergava, chegava, firmava. E a miseravinha não vinha. Ficava na loca. Aí quebrou minha firma. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos finalizar o videozão por aí. Se gostou do vídeo da pescaria, já fideliza um like. Se inscreve no canal pra dar aquela moral pra nós. Já estamos recolhendo o material porque tá trovejando muito lá. Tá tampando a montanha lá, já que eu tenho como referência quando o tempo tá ficando feio. Então nós já vamos recolher o material pra vazar. Fechou? Até a próxima aí. Se Deus quiser, não esquece aí, rapaziada. Tá aí embaixo aí o nosso Instagram. Que é postado lá no nosso dia a dia da pescaria. A página do Facebook. Segue lá, dá aquela moral pra nós. Que estamos com a meta de seguidor pra bater lá. Fechou? E vamos que vamos, rapaziada. Até a próxima aí, se Deus quiser. Eu acho que amanhã tem pescaria e domingão também. Fechou? Então, até a próxima aí. Vamos que vamos, papai. Você tá doido, rapaz? Olha o bônus pra vocês aí, rapaziada. Não mexeu, arremessei na beirinha aí, só pra limpar a isca que tava bonita aí, ó. Fez de bom. Vamos ver o que tem ali rapidinho. Ó, tô ruim de lado, né, ó. Olha, até aqui, ó. Até aqui, ó. Agora, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, tá levando, hein. Faz. Olha lá. Vai com canha. Um cara pepão, bicho. Cara pepão, não é? Olha lá, largura, olha lá. Deixa o largo, ó. Que que é isso, rapaz? Eita. Segura. Rapaz. Não quer, não quer CD, não. Não quer vir, não. Oita, pô, olha lá. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha a onda, olha a onda. Eita, agora. Aquele arremessozinho final, né, Cabeça? Bonita, tá? Aí, ó. Bônus pra vocês, hein. Quase, hein. Perde, não. Agora o que, rapaz? Pega aí, Cabeça. E vamos, bó. Pega aí, Cabeça.